O Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos e Clássicos 1300 já era atrativo pela variedade de carros que apresenta na grelha em todas as provas. Agora ganhou mais um fator de interesse com a RP Motorsport e os três Escortes no grupo 1. Luís Liberal foi ao Algarve estrear um dos carros. É muito diferente que a alteração à frente, muito, muito diferente. Hoje, esta hora de treino livre foi espetacular. A pista está super escorregadia e este carro é uma delícia. O volante do segundo Ford Escortes foi assumido por Paulo Vieira, já fez karting e fórmula, até que esteve parado durante 15 anos. Agora voltou aos clássicos. O Escortes é muito mais descontraído, diferente, permite muito mais erros, correções, é muito diferente. Ricardo Pereira é o diretor de equipa, mas também não quis ficar de fora. Sentou-se ao volante do terceiro carro. Gerei bem, ter calma também, como é óbvio, e gerei tudo direitinho para não haver problemas e concentração das coisas entre a equipa em si e com os pilotos também, como é óbvio. Gerir bem para um bom campeonato, três Ford Escortes a dar vida ao campeonato dos clássicos.